Volto a falar com o Jaqueline Mendonça. Ô, cadê a Jaque? Cadê a... Não, olha aí. Já vai me provocar esse povo, né? Basta... Goiânia é o seguinte, basta cair a temperatura, que aí vamos pensar logo em comida quente, pamonha. Jaqueline, lá na Rubia, eu sei como é que o povo gosta de pamonha. Olha como é que é. Ô, Loares, falar com você, eu não vou fazer link agora, não. Eu vou comer minha pamonha primeiro. Não, olha isso aqui. Essa é de sal de doce, Jaqueline. Ah, pamonha de doce com catupiry. Sério? De doce com catupiry, porque a pessoa almoçou em casa, tá comendo um lanche agora, sobremesa. Meu amigo, Loares. Olha isso. Você merecia umas cinco dessa. Olha o queijo. Você merecia umas 15... Ô, Loares, ó. Eu amo pamonha. Às vezes dá uma doida lá em casa, sai correndo pra comer pamonha de noite. Por que que a gente tá aqui? Porque esfriou, meu amor. Esfriou, o goiano quer comer um caldo, tomar um caldo, comer uma pamonha. E nessa época do ano, porque começa o friozinho, vem festa junina, então pamonha tá em alta. Porque, afinal, o goiano gosta de pamonha. Tô aqui com o Marcelo, ele falou que vai ter que contratar oito pessoas pra dar conta da pamonha no frio. É isso? Bom dia, boa tarde pra você. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos no Balanço Geral, o Loares. Isso, né? Nessa época do ano, agora começa o friozinho, né? E aí, junto com o frio, vem as festas juninas, né? E aí, é tudo junto. E a gente vê que aqui já começa a lotar. Sim, sim. Você pode olhar que agora, na hora do almoço, já tem bastante gente aqui. Ô, Jaque. E aí, a tarde e a noite, o movimento é maior. Oi, Oloares. Eu tô vendo aí, o pessoal almoça pamonha? Pergunta pra ele aí. Almoça pamonha? O povo almoça pamonha? Almoça pamonha, com certeza. Oloares, não só pamonha, mas vou falar com essa família aqui, que tá tomando tudo de milho, viu? Tem caldo de milho, tem creme de milho, tudo de milho. E tem até um françois aqui, tem até um francês aqui, aproveitando o último dia de Brasil numa pamonharia. Agora eu vou falar com o pai dela, que é o sogro do francês, e eu quero saber. Isso, Rior, pede uma pamonha. Com certeza. E eu sou carioca, não sou goiano. Ah, você tá brincando. Sou, eu sou... Você gosta de pamonha? Pamonha, tudo, só não gosto de piqui. Não, piqui não deu certo, não. Mas piqui é bom morder bem no meio, assim. É, bem no meio. Não pode, hein, criança, não pode. Não, meu pai era cuiabã, ele nem ensinou, mas eu não gostei do piqui, não. Não gostou? Não. E o caldo aí, como é que tá o caldo? Isso aqui é uma delícia, acho que eu já conheço, eu moro aqui em Goiânia, moro aqui. E o gerro francês, já comeu pamonha? Já comeu pamonha, é, 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 é aquele, o biscoitinho frito, né, a pamonha frita, já comeu pamonha frita. Gostou? Gostou, ele gosta de tudo, ele tem bom paladar. Pergunta pra ele se ele gostou de pamonha pra ele responder, pergunte aí pra ele. Você gostou de pamonha? Muito gostou de pamonha, sim. A esposa, namorada ou noiva? Namorada. Namorada, que é a filha, como é que é o nome do senhor? Carlos Alpernais. Que é a filha do senhor Carlos Alpernais. Pergunta pra ele se ele queria experimentar o piqui, que tem cheio de espinho dentro. Eu vou... Ah, se ele o piqui ou o caldo? Ah, se ele o piqui ou o caldo? Não, não, não experimentou. A pamonha, ele gostou da pamonha. Adorou. Pois é, vem cá, a senhora também tá no caldinho aí, né? Esfriou, esfriou em Goiânia? Esfriou um pouquinho, né? Você já sentiu a diferença? Sim, a gente se sente logo. Eu gosto de pamonha também. Demais. Eita nóis, coisa boa. Eu vou passear com a minha pamonha, né, porque vai que a pamonha sai correndo e eu perco ela. Oi, Lolo. Pergunta pra ele se ele... Oi. Tudo bem, né, o rapaz, o francês já acostumou um pouco com a comida nossa, mas como explicar uma pamonha para um gringo, né? Pergunta pro carioca, nosso amigo aí, como explicar o que é uma pamonha para um gringo? É, eu vou perguntar pra filha do carioca aqui. Me conta, como é que você explicou pra ele? Vamos comer pamonha. Como é que você explicou? Ficou. Ele achou que ia ser muito bom e realmente é uma delícia. Ele já experimentou a moda, aquela que tem linguiça? Já, ele experimentou os dois. E gostou? Gostou. O que ele gosta de comer lá na França, de francesa lá, de francesa? Ele gosta muito dos cargô, gosta muito do pão, porque o pão francês não é o mesmo pão da França. Também não precisa contar isso, deixa o povo ficar sabendo, deixa o povo ficar imaginando. Ele gosta muito também, o que você tá me achando? De La Fosse. La Fosse. Ô, Loares, mas o importante é que tá aprovada a pamonha pra ele. Super aprovado. Ô, carioca, quando você deu a ideia de comer alguma coisa brasileira pra ele, o que o senhor falou? Vamos lá comer o que que foi? Como é que foi o convite? Tá, pra ver, pra comer aqui a pamonha? Como é que foi que você convidou? A primeira coisa que eu quis fazer é mostrar pra ele a cidade de Goiânia. E o que ele achou da cidade? Gostou também. Não é uma roça que o povo pensa? Não, não é não. Não, ele gostou muito aqui. Não, inclusive lá onde eles moram, que é Lyon, é uma cidade mais no interior, né? Que é famosa também. Que é famosa, Lyon é famosa. E eu já estive lá também, gostei muito. Você é viajado? Não, nem tanto. Comecei a viajar depois de 2017. Não, mas já tem sete anos então, tá bom. Nada, ainda vou viver muito. Gente, bom almoço pra vocês. O Jato. Bom almoço de outra família. Foi um prazer conversar com vocês, viu? Olha, eu sou teu fã, viu? Ai, obrigada. O Lóris também. É um cara... Um beijo pra ele ali, tá ao vivo com a gente. O Lóris, um beijo hétero pra você, viu? Ô, obrigado, viu? Obrigado, um beijo pra você também, viu? Bom almoço. Obrigado aí, viu? O povo tá tomando um creme ali. Perguntar aqui pro Marcelo, como é que é o nome daquele creme ali? Oi, Lóris. Já que você vai conversar com o Marcelo, tem pessoas me perguntando se é possível congelar a pamonha, é possível comprar, guardar e congelar ou não? É possível comprar a pamonha e congelar ou já vem congelada pra comer depois? Sim, é possível comprar a pamonha congelada. Já vem congelada? A gente tem os dois jeitos, né? A pamonha é quentinha na hora na loja e tem a congelada pro pessoal levar pra fora do país, pra qualquer estado do Brasil. Eu tô carregando a minha pamonha, medo dela fugir. A pamonha é bom demais. Aquele creminho lá, como é que é o nome daquele creminho de milho? Aquele lá é o milkshake de milho. Gente, até milkshake de milho, que legal. E o povo tá aqui, toma ali, o francês tá se esbaldando. Vou atrapalhar aqui esse almoço. Boa tarde, família. Desculpa o incômodo. Vieram comer a comidinha mais quente nesse frio? Pois é. Na verdade, a gente não conhece frio, né? Dá aquela esfriadinha, gente. Ai, meu Deus, me dá um casaco, uma pamonha. A gente é de Piracicaba ainda, conhece. No interior de São Paulo. Sim. Que legal. Já tinha comida pamonha? Goiana? Goiana, não. É diferente. Não tem fubá, você viu? Super diferente. Não tem fubá. Realmente, não tem fubá. Coisa boa. Gente, bom almoço pra vocês. E ó, tchau, Lolo, tchau. Olha que delícia, né? Um abraço a todos vocês, você viu? Pessoal de São Paulo, né? Pessoal dos carioca, o francês aí, comendo pamonha. Ê, tempo bom. Continua aí, Jaqueline. Depois você me conta como é que tá o sabor aí, viu?